Oi gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de compras e recebidos. Hoje é dia de mostrar pra vocês tudo o que eu recebi e comprei no mês de novembro e dezembro. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like e se é novo aqui no canal, bora se inscrever para sempre receber as novidades. Começando pelos recebidos, eu recebi dois livrinhos da autora Paula Feb. A Paula Feb é uma autora que eu gostei bastante de fazer a leitura do livro dela, que ela fez com a Cláudia Lemes, que se chama Cartas do Corredor da Morte. Em breve vai sair resenha aqui no canal. E aí eu conversei um pouquinho com ela e ela me mandou esses dois livrinhos dela. E eu já li esse daqui, ó, Mãos Secas com Apenas Duas Folhas. E gente, que escrita diferente, poética e que mexe mesmo com o seu sentimento. É uma escrita pesada, tá, gente? O livro da Paula não é uma leitura, assim, muito leve. Dá pra você ler em um dia porque são fininhos, mas é uma leitura um pouco pesada. De repente você pode parar, respirar. E eu gostei bastante. Agora eu quero ler esse daqui, que é Relato Inspirado por Orelhas. E ela vende, eu acho que um kit com três livros ou dois livros. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês se interessem. Mas assim que eu fizer a leitura desse daqui, eu vou trazer a resenha pra vocês e falar tudo o que eu achei com todos os detalhes. Da Dark Side Books, eu recebi o livro As Crônicas de Morrigan, da Mary E. Pearson. E esse livro aqui já tem resenha no canal, vou deixar o link aqui na descrição. E esse livro aqui eu recomendo pra quem gostou daquela saga das Crônicas de Amor e Ódio. Se você gostou daquela trilogia, bora ler esse daqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas também pode começar a ler por esse daqui, quem não leu. Eu achei a história super legal, super fofa e rapidinha. E ela não dá spoiler da saga. Então se você quiser ler esse daqui primeiro, não tem problema. E aí, de uma lojinha parceira aqui no canal, que vende marcadores personalizados, eu recebi exatamente cinco marcadores. A loja se chama O Laço de Fita. Eu vou deixar o link aqui da loja na descrição. E essa loja, gente, ela é especializada em marcadores. Diferentes assim, ó, personalizados, tá vendo? Essa loja, se você for lá comprar esses marcadores, se você colocar o meu código, que é SAMARAPIMENTA, vocês ganham 10% de desconto no valor da compra. Então vale super a pena. Então sempre que vocês forem fazer uma comprinha lá, é só vocês usarem o meu código, que vocês ganham esses 10% de desconto e ajudam o canal. Eu recebi esse daqui também de oncinha, com essa coroinha. Eu não sei se em nenhum vídeo vai dar pra vocês verem direitinho os detalhes. Já tem foto no canal com esse daqui, ó, esse preto aqui que eu já usei no livro Dani, meu livro eu que escrevi. Então tem foto lá. Mas aos poucos eu já vou atualizando o Instagram com foto desses marcadores, pra vocês poderem ver os detalhes. Mas entrando no site, tem várias fotos lá lindas dos marcadores. Então dá pra vocês verem direitinho cada um deles. Aqui, ó, recebi esse marrom aqui também, com coroinha. E esse azul aqui também, com coroinha e fitinha grossa. E lá tem muitos marcadores. Tem do Cujo, tem de Alice, tem de Harry Potter, tem muita coisa legal. E eu recebi hoje da Companhia das Letras um pacote. Então eu só tirei do pacote o livro e vou abrir o pacotinho aqui com vocês. Que é esse pacotinho aqui. E ele vem com um livro do Carl Sagan, Cosmos. Eu já li algumas coisas do Carl Sagan na faculdade, mas eu não me dediquei tanto. E eu tava muito afim de ler um livro dele, pegar, sentar e ler um livro dele. Então eu recebi esse livro, eu nem esperava receber. Que é o Cosmos do Carl Sagan. E essa capa aqui tá linda. Ele é um pouquinho grossinho, gente. Mas ele tem, ó, algumas imagens. E é colorido. Eu achei lindo esse livro. E eu tenho muita curiosidade de ler. Mas eu não sei ainda quando eu vou começar. Acho que esse livro aqui vai ficar pra 2018 mesmo. E junto com o livro, veio esses bloquinhos de fazer anotação. Gente, olha que coisa mais linda. É do, tipo, universo, sabe? Eu achei a coisa mais fofinha e com certeza eu vou usar. E muito obrigada, Companhia das Letras, porque ele veio na hora certa. Porque eu tava muito afim de ler um livro desse autor. Agora eu vou mostrar um pouquinho das coisas que eu comprei nesses meses. Não foram muitas coisas, mas foram coisas que eu realmente queria bastante. Eu dei uma ida no Sebo. E aí eu achei esse livrinho aqui num preço bom. Acho que 10 reais. Que é do John Green, Quem é Você, Alasca. Eu queria aquela edição da Intrínseca. Mas aí eu vi essa daqui novinha no Sebo por 10 reais. Então eu resolvi comprar essa edição mesmo. E eu não sei do que se trata esse livro. Mas eu geralmente gosto dos livros do John Green. Já li dois até agora. Que é A Culpa das Estrelas e Cidades de Papel. E assim que eu fazer a leitura desse, eu vou trazer a resenha pra vocês. Outro desejado que eu achei no Sebo. E novo, por sinal. Esse eu peguei um pouquinho mais caro. Acho que eu paguei 30 reais. Mas era novo. E, tipo, é um livro muito difícil de encontrar. Que é o segundo volume daquela saga A Hora das Bruxas, da Anne Rice. Eu ganhei de aniversário o primeiro. Mas eu queria ter o segundo pra começar a ler o primeiro. Eu tenho esse problema. E agora eu posso ler. E eu nem tirei do plástico, gente. Eu vou tirar só quando eu for ler realmente. Porque ele é aquela edição que não tem orelha. Então eu vou deixar ele no plástico. Só vou tirar quando eu começar a leitura. E aí andando pela Americanas, eu vi um item que eu não conhecia. E eu fiquei, assim, surpresa, sabe? Com o negócio. E resolvi comprar. Eu acho que eu paguei 19 reais. E esse negócio costuma ser um pouquinho caro. Pelo que eu olhei na Amazon. Que é esse negócio aqui que chama Atlas das Terras de Gelo e Fogo. E aqui tem todos os mapas completos. De Westeros. Estalado além do Mar Estreito. Ele vem assim, ó. E aqui tem 12 mapas. E eu vou abrir um só pra mostrar pra vocês como que é. Porque eles são enormes. Eu nem sei se aqui no vídeo vai dar pra ver direitinho. Mas claro, gente, conforme for passando o tempo, eu vou postando no Instagram fotos pra vocês verem detalhes. Então não deixem me seguir por lá. Mas olha só, gente, o tamanho desses mapas. Dá pra vocês fazerem, assim, enquadrar quem gosta. Tá vendo o tamanho? É simplesmente, gente, gigante. Gigante mesmo. E aí eu comprei porque eu faço coleção dos itens de Game of Thrones. Então eu achei super interessante comprar isso para a minha coleção. E agora eu vou mostrar um item que eu não comprei nesse mês de novembro e dezembro. Se não me engano, eu comprei em agosto, setembro. E eu não sei porque eu esqueci de mostrar pra vocês. E eu acho que pode interessar quem gosta de Game of Thrones. Que é esse livro aqui. Que é um pop-up do Game of Thrones. Esse livro aqui é muito lindo. Eu tava louca pra ter ele. E ele, gente, olha só que legal. Você vai abrindo e ele aqui, ó, tem várias coisas que você pode abrir mesmo desse livro. Eu tô pensando em até fazer um vídeo pra vocês, mostrando mesmo como ele é. Então, se vocês quiserem mesmo esse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou mostrar todo ele aberto. Ele abre, ele fica gigante. É muito legal esse livro. Principalmente se você é muito fã de Game of Thrones. E aí depois, andando pela livraria aqui da minha cidade, Eu encontrei um livro raro, porque ele, eu acho que, se você encontra, você encontra ele por 100 reais. Eu comprei por 9,90. Que é Os Livros de Sangue, do Clive Barker. Eu achei, se não me engano, o último volume dessa série. Que é o volume 6. E ele tem essa edição aqui, ó. Ele é bem fininho. É um livro de contos, se não me engano. E aí é uma série de 6 livros. E aí tem vários contos. E eles se interligam. Eu acho, não tenho certeza. E eu tenho muita vontade de ler essa série. Só que esses livros estão extremamente esgotados. Quando você acha, você acha um volume por 100 reais, 150 reais. E pra mim não dá. E eu passeando na livraria, dei de cara com esse livro. Então eu não poderia deixar de trazer. E aí, por fim, um outro livro que eu comprei. Foi do Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Eu comprei esse livro aqui porque eu precisava ler. Já que eu terminei a saga de Harry Potter. Então eu vou dar continuidade aos outros livrinhos que tem. Aí eu vou ler esse daqui. E aí eu decidi comprar nessa edição aqui da Roku de capa dura. Que é a coisa mais linda, gente. Porque, olha só. Ele vem jacket. E eu amo o livro que vem jacket. Olha só que coisa maravilhosa. É dourado. A lombada também tá escrito em dourado. Lindo. Gente, o livro é maravilhoso. E eu acho que eu vou ler esse livro aqui rapidinho. Porque é uma peça, né? De teatro. Eu só não sei se eu vou gostar. Eu não vi muitas resenhas positivas. Eu vi mais negativas. Mas teve gente também que gostou pra caramba. Então assim que eu fizer a leitura, eu venho e faço um vídeo pra vocês falando o que eu achei desse livro. E eu acabei fazendo outra comprinha na Riachuelo. Mas eu comprei só um item. Porque a Riachuelo daqui a pouco ela vai começar a me falir, né? Porque eles estão lançando coisas muito legais e que eu gosto. Eu comprei outra necessaire lá. Mas dessa vez eu comprei essa necessaire do Star Wars. Ela é bem grande, ó. Cabe bastante coisa. Porque eu fico às vezes com pena de usar. Porque eu também tenho isso. Mas eu achei ela muito bonita. E eu vou deixar o site da Riachuelo aqui embaixo. Mas eu comprei na loja aqui da minha cidade. Mas o site deve ter ainda. Aí agora, gente, eu vou mostrar um item. O item do ano. Uma aquisição que eu queria muito, muito fazer. Eu queria começar a coleção. Mas eu nem sei se eu vou começar essa coleção. Porque é muito caro. Mas eu precisava de ter um. Que é um Funko da Luna. Porque pra quem não sabe, a Luna é a minha personagem preferida de Harry Potter. Não sei. Eu me identifico com ela. Eu acho ela muito legal. Diferentona. Eu gosto bastante dela. Então eu comprei esse Funko dela. Eu não comprei aqui no Brasil. Eu pedi a tia do meu namorado pra trazer lá da Alemanha. Porque é muito mais barato. Eu vou postar foto lá no Instagram pra vocês verem detalhes. Mas ela é muito fofinha. Ela tem até o brinquinho que ela usa lá no livro. E eu tô assim, nossa, muito feliz com essa minha aquisição. É o meu primeiro Funko Pop. Eu queria ter vários. Mas, gente, esse troço custa muito caro aqui no Brasil. É tipo, R$100, R$150. É um preço muito absurdo. E lá fora é super barato. Então eu fico meio assim de comprar, sabe? Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar o canal. Compartilhe com seus amigos. Deixa aqui nos comentários qual item vocês mais gostaram. Que eu mostrei aqui do vídeo. Deixa aqui nos comentários também. Se vocês têm interesse em ler algum desses livros que eu mostrei. Me sigam nas redes sociais que vão estar aqui na tela. E abaixo na descrição. E lá onde eu sempre tô postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando saibam de novo aqui no canal. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal. Então não deixe de conferir. E claro, se é novo aqui no canal. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações pra sempre receber os novos vídeos. E beijo. Até o próximo vídeo.